Olá, em sessão extraordinária realizada no dia 4 de abril, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. O primeiro projeto é um projeto do Executivo Municipal que altera a lei municipal e autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação técnica com a União Federal, por intermédio da Superintendência Federal de Agricultura do Rio Grande do Sul. Já o segundo projeto é um projeto do Legislativo que institui o Janeiro Lilás Meias da Visibilidade Trans no âmbito do município de Santa Maria. Também no dia 4 de abril aconteceu a posse da vereadora Maria Rita P. Dutra do Partido Comunista do Brasil PCdoB. Maria Rita assume a cadeira do vereador Werner Rempel, que está afastado do Parlamento temporariamente. Já na sessão plenária realizada no dia 6 de abril, os parlamentares formaram duas comissões especiais. A primeira comissão irá analisar e estudar o atual regimento interno da Casa Legislativa e propor alterações. Já a segunda comissão irá analisar projeto de lei complementar que institui o plano setorial para implantação de um conjunto militar localizado no bairro Catorrita. Esse último projeto trata sobre o planejamento da vinda da Escola de Sargento das Armas, a ESA, aqui para Santa Maria. Na mesma sessão passou em primeira discussão projeto de lei que proíbe a realização de corridas utilizando cães aqui em Santa Maria. Esse projeto deverá ser apreciado pelos parlamentares na próxima sessão, que está marcada para o dia 11 de maio. As atividades das comissões permanentes e especiais você confere no site da Câmara. Além disso, nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, você pode conferir ao vivo as sessões plenárias aqui no canal 18.2 da TV aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania!